E o Visão Parlamentar de hoje recebe o vereador doutor Roniel do Partido Progressista, o PP. E nós estamos conversando com o vereador sobre seus projetos, suas propostas na Câmara Municipal. Um projeto está em tramitação na Câmara, ainda não foi para votação em plenário, está exatamente naquele processo que comentava o doutor. E ele fala sobre reaproveitamento dos resíduos das podas de árvores. Doutor, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais desse projeto. Esse é um projeto um pouco diferente, não tem nem nada a ver com a área da saúde, mas é uma coisa que eu descobri, até meio que sem querer, com dois vizinhos meus ali onde a gente mora na praça. Em uma das muitas chuvas que deram no final do ano passado, uma das árvores desse vizinho, que foi definida como árvore sadia, caiu para cima da casa dele. E quando a gente viu aquela árvore, estava realmente com o enraizamento dele, não visível exterioramente, ela estava toda podre. Então, eles realmente tiveram que tirar a árvore. Na retirada da árvore, era uma árvore até bonita no nosso modo de ver, com um tronco muito grande. E o meu vizinho, se aproveitando, já que tinham quebrado a casa dele, ele teve que mexer, ele aproveitou e pediu para os meninos que vieram retirar a árvore, que cortassem aquele tronco e se pudessem e fizeram para ele, cortarem do tronco no seu longe e tudo e não, cortaram ele tangenciando. Então, ele ficou com duas metades abertas. E dali, ele fez um banco para colocar no jardim dele. Então, do limão fazer a limonada. Foi aí que eu percebi o seguinte, que muito do que se poda, muito do que se tira no dia a dia, aqui em São José, de árvore, desse tipo de coisa que é muito mais comum, eu não tinha essa noção, eu comecei a estudar. Fui começar a estudar a fundo dentro de São José. Fomos na Urbano, fomos na SSM, as empresas que são responsáveis pelo desgastamento do tronco da árvore, esse tipo de coisa, onde esses troncos são colocados, ali na região sul, o que se fazia deles. E nós descobrimos uma coisa muito triste. A árvore, que para todos nós é um ser muito importante, na maior parte das vezes, não só pela criação de oxigênio, como sombra, nutrientes, é um ser importantíssimo, da razão pela qual se tem toda uma legislação que se preserva, ela no final da vida dela, depois de tudo que ela foi maravilhosa com a gente, ela estava sendo esquecida de ser bem tratada. Então, a poda, seja na árvore ou mesmo dos galhos menores, não existe ainda uma programação, uma forma de reaproveitamento do mesmo. E aí, nas conversas que a gente teve, nas devidas secretarias, com a minha equipe de trabalho, com o pessoal da Secretaria também de Meio Ambiente, a gente começou a tentar bolar uma forma de reaproveitar isso, dar uma dignidade maior para esse tipo de fim, vamos colocar assim, e também fazer com que, por conta desse reaproveitamento, as secretarias envolvidas pudessem até trabalhar de forma mais adequada, os grandes troncos, criando, por exemplo, alguns móveis para se colocar em praças, algumas, alguns menores, você pode até transformar em carvão e vender isso para algumas padarias, algumas empresas que ainda usam, de uma forma, num custo muito menor, de uma forma muito mais ecológica, reaproveitando o máximo possível esse ente, esse indivíduo, que é assim que o pessoal da ecologia costuma chamar. E é muito interessante, porque dá para fazer muita coisa. E todo o dinheiro que você, por ventura, for conseguir resgatar com isso, você pode e deve reinvestir na cidade, com novos projetos, esse tipo de coisa. Então, as árvores podem virar móveis, você tem como produzir carvão, você tem como fazer um adubo diferenciado, você tem uma série de coisas que o próprio pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, mas o grupo nosso de ação foi estudar, nós vimos o que podemos fazer. A gente só, e ele está em termitação, está nessa discussão, uma das razões também dele até retardar um pouco para voltar à pauta, é porque está vindo, e está essa semana mesmo, coincidentemente, está chegando para nós aqui em mãos, uma coisa que também nasceu como um projeto, que na verdade hoje é um programa, vai ser o programa municipal das áreas verdes, o programa municipal de arborização em áreas verdes, que foi inicialmente pilotado pelo Walter Hayashi, mas há um envolvimento muito maior de Secretaria do Meio Ambiente, fazendo com que a gente consiga ter uma padronização, uma adequação correta. Durante esse período todo do estudo do projeto do Walter, veio um senhor, que agora infelizmente não me recordo o nome, que é um dos chefes lá do meio ambiente, que veio-nos fazer uma palestra sobre quantas são as legislações que trabalham no entorno de arborização. E você tem lei municipal, estadual e federal. Você tem lei federal que é contrária à lei municipal, você tem municipal que é contrária à estadual e à federal. Você tem, na verdade, uma bagunça de legislação e você não consegue organizar nada. É a história de você ter condição de avaliar, mas você não pode cumprir a lei, porque uma se contrapõe à outra. Então, a ideia dessa nova discussão, que é um programa de arborização para a cidade inteira, um programa municipal para a cidade inteira, é, no meu modo de ver, até mais importante do que o nosso de reaproveitamento. Então, a gente vai estar tentando adequar esse programa ao nosso projeto de reaproveitamento de podas. Bom, muito se fala hoje na questão da reciclagem. É exatamente isso. É reciclar uma árvore que, veja, é importante a gente salientar isso. Ninguém está falando de derrubar as árvores da cidade, né, doutor? São árvores que caem ou o que sobra da poda dessas árvores, que é um trabalho feito pela SSM, que é a Secretaria de Serviços Municipais. Todo esse resultado, esse resíduo da poda vai para uma área que é administrada pela SSM e que fica lá, né, a céu aberto. E poderia ser reaproveitado. O senhor citou alguns exemplos. O adubo, no caso das folhas, os galhos menores, carvão, os troncos maiores, móveis ou outro uso que se apresentar. O senhor encontrou mais algum uso? Tem pesquisado, a sua equipe tem pesquisado isso? Tem conversado com empresas recicladoras ou empresas que trabalham com madeira para ver o que pode ser feito? Isso. A gente continua essa conversa. Já tem algumas empresas interessadas até em algumas em terceirizar serviço, outras em conseguir a matéria-prima, que seria o tronco, ou seja o que for. Só que, por enquanto, nada pode ser feito, até porque nós precisamos de padronização da primeira lei, que vai ser o programa, que vai estar vindo, se tudo correr bem, dentro de mais duas ou três semanas. E aí, sim, a gente poder implantar um projeto onde você vai trabalhar o reaproveitamento de forma adequada. A reciclagem, seja ela na criação de imóveis, seja ela na utilização da melhor forma possível. E existem várias empresas com esse interesse, só que é outro negócio. Ela tem que se submeter e tem que esperar essa legislação toda vir a ficar bem implantada e adequada, não adequalizada, perdão. Muito bem. Você ouviu aí e conheceu um pouco mais de mais um projeto. Esse projeto do doutor Raniel, que trata do reaproveitamento da poda das árvores no município, ainda está em tramitação na Câmara, como o vereador explicou. E há um outro projeto, esse sim, do vereador Walter Hayashi, que trata de toda a questão da arborização no município. Como explicou o vereador, tem que aguardar que um seja votado e aprovado para poder aprovar o outro. Enquanto isso, sua assessoria continua trabalhando e encontrar novos usos para esse resíduo das árvores da nossa cidade. Lembrando que árvores podadas ou que caíram em função do tempo da chuva, etc. Encerramos mais um bloco do programa Visão Parlamentar. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a lei de zoneamento ou a discussão de uma nova lei de zoneamento para o nosso município. Até já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto